Eu posso cagar em paz? Não posso nem cagar em paz, cara. Fica em cima, cara. Misericórdia, homem. Gente, o restante das maquiagens, dos signos, pra eu fazer lá pro canal, pra vocês. Essas aqui eu ganhei, eu já tenho as outras. Então vai rolar, hein? Se não me engano, eu fiz pro canal de touro e de leão. E aí eu dei uma pausa pra fazer outro tipo de conteúdo, né? E é isso, olha, gente. Vai ter todos os signos. Caraca. Eu tô muito emocionada, velho. Olha essas embalagens. Na moral, eu tô morrendo. Coisa mais perfeita. Ai, que lindo. Oi, Persu! Fala! Você é o menininho da mamãe. Anda! Você fora de me desmentir. Você é o menininho da mamãe. Você é o menininho. Você é o meu filhinho. Você é o menininho da mamãe. É, não é? 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 O que? Fala da puta. Você é perfeito, meu filho. Você é perfeito, meu filho.